Eu vejo que pode te ajudar muito nessa sua caminhada, beleza? Pode te ajudar bastante nessa sua caminhada que eu vou falar aqui. Vamos lá, eu vou passar aqui, ó, dar uma olhada na aluna Vilma. É, tocando e cantando. Como este do sertão Não há gente, ó, não doar Como este do sertão Ai, que saudade do luar e da minha terra Ah, na serra branquejão Olhas secas pelo chão Este luar, cada cidade Tão escuro Não tem aquela saudade Do luar do meu sertão Não há gente, ó, não doar Como este do sertão Não há... É isso aí, ó, tem gente que pode duvidar desse tipo de resultado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.